Mais uma, rei do meu irmão E assopra, muito bem Esse trabalho agora São quatro tipos de pêndulo Que chama-se Pra trabalhar a cintura Então o quadril não mexe nunca Tá? Eles vão mecer, travar Vou mostrar os quatro primeiros, tá? O primeiro é esse Não faz ainda não, ó Tá vendo? Tá parado O segundo vai ser esse O terceiro vai ser esse Pode ser feito nessa velocidade E o quarto vai ser esse Tá? Pode ser que mude na hora ali Mas ó, primeiro Segundo Terceiro E quatro, tá? Tudo travadinho De levinho Não vou nem deixar muito acelerado Tá? Peraí Vocês agora Esses próximos cinco minutos Estão localizados Deixa eu desacelerar a música Ah, vocês querem vir aqui? Vem aqui, vem aqui Vem aqui mais, ó Olá Minhas aluninhas estavam lá Tá bem que a mãe delas deixou, tá? Tá lá a mãezinha Fica aqui do meu lado Eu vou mais aqui pra frente Aí Muito bem Aí, minhas colegas de trabalho Meu Deus, que delícia Ó Segura aqui Olha o dedão como é que tá Abre Não pode fechar, tá? Fazer meio de lado Aí vocês entenderem também, ó Sento Espera Foi E um Sobra e refira Sobra e refira Isso, vai Aperta o bumbum Põe o umbigo lá dentro Isso Afasta mais a perninha Dobre o joelhinho Isso Isso Sobra o joelhinho, dobra A gente igual o tio Isso Ai, que delícia Vai Ui Parou Descansou Balançou Normalmente é tudo direto, tá? Mas não dá Não vou fazer isso com vocês De jeito nenhum Essa parte da aula É uma aula que não dá nem pra respirar no dia seguinte Porque ele realmente mexe nessa linha Que é onde dificilmente a gente mexe E nos dois músculos, esse São os pilares da coluna Ou seja, a dor de coluna vai embora Posição do segundo Vai esticar Foi Um Sobra e respira Respiração curta Sobra e respira Sobra e respira Tira o máximo de ar que tiver dentro da barriga Sobra e respira Isso Vai Vai Só mais um pouquinho Dois Três Quatro Cinco Seis Atenção Parou Descansou Vocês já vão começar a sentir uma pressão aqui Fazer assim, ó É o músculo Começa a soltar ácido lático Mais ou menos Mas é leve Essa aula é leve, tá? Vai dar pra vocês andarem numa boa no dia seguinte Eu juro Ó, agora Vou fazer de costas pra poder entender direitinho, ó Abriu Voltou Abriu Voltou Não, vou ter de frente pra botar o pessoal de casa de frente Vai E Um Dois Três Quatro Mais Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Isso Olha pra frente Força, vai Um Vai Força Um Dois Esse é o pior Cinco Ah, já me perdi Vai, continua Até acabar o ritmo Aí, parou Balança de novo Respira Assopra Isso Respira Assopra Mais uma Respira Assopra Muito bem Segurou a mãozinha aqui Afasta bem a perna Tenta grudar um cotovelo no outro Segura aqui, ó Vai Volta Vai Isso Respira Respira Sopra Sopra Tira o máximo possível de ar Vira Isso Vira bem o trombo Lembra daquela máquina que tremia na cintura? Pois é, essa daqui Vai, vai Se quiser, ó Faz mais pequenininho assim Pra não forçar muito Mas vai 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 Cinco Seis Parou Relaxou Fechou Respira Assopra Balambar De novo Respira Assopra Mais duas Vai, ó De novo Parou lá embaixo um pouquinho Relaxa a coluna Solta o peso da cabeça Isso Tá tudo bem aí? Que maravilha E aí, tá tudo bem? Maravilhou Subiu Respirou Muito bem Vamos deitar na toalhinha Vocês vão deitar no chão comigo aqui? Vai Vamos Você não trouxe toalha também? Ah, vamos tudo no chão Ainda bem que tem um chuveiro bom pra tomar banho em casa Muito bem Aí nós deixemos na parte lateral Entendi Não consegue deitar? Eu te ajudo e eu te ajudo a levantar Olha aqui gente, ela faz ginástica artística Eu fiz isso nos 30 anos Continue fazendo que você vai virar uma atleta maravilhosa Você viu como tá maravilhosa na turista do Brasil? Ó, deitou Braço lá em cima Deixa eu abaixar um pouco esse negócio aqui Olha Agora Agora O negócio todo é o seguinte Tirar o máximo de ar possível da barriga Pra fazer o abdominal curto Olha como vão ser os quatro que nós vamos fazer Sem parar a mão no pescoço Vai trabalhar o músculo da papada Então a gente vai olhar pra trás E vai fazer Só isso Aí vai Assopra, respira Assopra, respira Parou Vai olhar pra baixo Vai subir Parou Vai fechar a perninha E vai subir E vai subir Tudo com descanso Cada um no seu limite Mas se puder ir direto Eu até prefiro Certo? Vamos lá Posicionou Braço lá em cima Separa bem o queixo do peito Olha lá atrás Esse aqui vai pegar bem na boquinha do estômago aqui É pra abaixar o estômago, tá? Foi E um Dois Três Isso Quatro Olha lá pra trás Olha lá pra trás Isso Deixa o pescoço lá atrás Isso Você é em casa também Vai Mais um oito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Só mais um oito Um Assopra, respira Assopra, respira Vai Força Último oito São tudo trinta e dois E aí Casa na música também Sete aí Parou Relaxa Baixa na barriguinha Isso Deixa a barriguinha relaxar Olha eu aconselho vocês Deitarem Vocês estão De lado vocês De ladinho é melhor Pra vocês me verem De lado Isso Perfeito Muito bem Vamos pro segundo A mão vai fechar aqui na frente Deixa o pé Bem próximo do bumbum Tá gente Bem próximo mesmo Braço lá na frente Queixo no peito E a gente só vai Assoprar Respirar Assoprar quando sobe Respira quando desce Vai Um Dois Cinco Seis Desce Dolorido Força Um Com essa ginástica Você vai ver o que vai acontecer Com a sua ginástica Eu juro Você vai ficar mais forte Mais alongada Mais rápida que os outros Porque essa é a aula que eu fazia Com a primeira criança Tá Vai Vai Ui Parou Alongou Essa Agora nesse momento Vocês devem sentir que a barriga Já tá um pouquinho mais dura O músculo Não Não tá Não Ah Com certeza deve tá Alguma coisinha Bem levinha Mas tá Porque não tem como O cérebro manda ácido pra lá E aí Começa a fortalecer Ó Subiu Ó Meu pé não tá mole não Tá Sobe ele Endurece ele Gruda um joelho no outro Como se estivesse segurando Uma toalhinha bem aqui Braço lá na frente Queixo grudado no peito Sete Vai agora E um Mantenha o tempo todo em cima Vai E vai Gruda o joelho Vai Vai Só mais um pouco Esse dói bastante Doeu Para E começa de novo Último Oito Um Três Quatro Cinco E seis Devagarinho Desceu Estica tudo Joga o braço lá atrás Respira fundo Para abrir o músculo E assopra De novo Respira fundo Deixa esse músculo abrir Assopra Mais uma vez Respira Assopra E a última vez Respira Muito bem Trouxe a perna Lá em cima De novo É o último Abdominal Esticou lá em cima Braço lá embaixo Tira a cabeça Tira a cabeça do chão Flexiona bem o pezinho Gruda um pé no outro E assopra E respira Agora Um Olá Assopra Respira Respira O máximo que der Isso Sobe mais a perninha Lá em cima Isso Isso Deixa o pezinho durinho Aí Vira Vai 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 Isso Deixa queimar esse negócio Já vou emagrecer 16 quilos na primeira aula Louca Que mentira Aí Parou Muito bem Vira de barriguinha para baixo Isso Agora fazer a virada do kibe Ó Aqui Presta atenção no que eu vou fazer primeiro antes de fazer Tá Vamos sair da barriga Vamos aqui para o bumbum Vai pôr a testa no chão A perna vai só sair do chão Ó Tá Só isso aqui Esse é o primeiro Depois O segundo Tá Tudo 32 De levinho De levinho Bota a testa no chão Se não der para botar Faz assim um montinho com a mão Põe aqui Tá Pode ser isso aqui também Mas eu prefiro a testa no chão E trava o quadril no chão também A senhora quer virar? Já Então tá Sério um pouquinho Vou olhar Vou passar um outro para o bumbum já já Entendi Eu vou fazer um outro já Ó Testa no chão Tirou a perna estendida Ficou curtinho Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mantenha o cotovelo no chão Isso Isso mesmo Isso mesmo Prende a barriga Vai Um Mantenha a perninha lá em cima Tira bem a coxa do chão Último oito Esse vai pegar o músculo do bumbum E da coluna lombar Seis Parou Relaxou Deita a cabeça de lado Relaxa para tomar um sol Um hormasso né Respira fundo Isso Respira de novo Posicionou o outro lado Põe a testa Põe as duas pontas do pé no chão primeiro Ó o ombro Força o ombro para trás Subiu a perna esquerda E vai comigo Um Dois Três Quatro E cinco Seis Sete Oito Vai Um Três Sete Oito Mais um Três Quatro Sete Último oito Agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Isso vem Deu Aê Ó Subiu Encolhe Encolhe Relaxa um pouquinho Solta a coluna lá embaixo Põe a testa no chão Joga os bracinhos para trás um pouquinho Respira quatro vezes bem fundo Quatro Bem fundo O segundo Quinze minutos estão acabando Ó Virou de novo Deitou de barriguinha para cima Vamos fazer uma outra parte para bumbum Que vai trabalhar o joelho agora junto Ó Mãozinha no chão Olha o primeiro Enquanto vocês se arrumam Não faz em casa ainda também não Ó Subiu a ponta do pé Mantém lá em cima Esse exercício é muito antigo Mas a única diferença é que eu vou jogar o braço para cima Tá Vai Segurou Joga o bracinho lá em cima Vai Um Dois Três Quatro Cinco Sete Oito Força lá em cima Isso Aproxima bem o pé do bumbum Sete Oito E mais um Isso Vai Força Vai Sete Gente Gente Essa pequena aqui ó Já vai fazer a aula inteira hoje Seis Parou Abraçou o joelhinho Isso A senhora quer levantar Fica aí que nós vamos alongar já já Fazer o finalzinho do alongamento Ó Bem juntinho o joelho do outro Grudadinho A perninha afastada um pouquinho ó Distante do pé Ou distante do bumbum Mãozinha aqui embaixo Aproxima Gruda um joelho no outro Vai tirar Mantém lá em cima Mantém E gruda um joelho no outro Tenta aproximar Pressionar o joelho E nós vamos fazer uma balançadinha pequenininha pra cima Agora Foi Um Vai Força Mais um Três Quatro Um Seis Sete Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí Parou Muito bom Vamos sentar E vamos para a última parte Que é sempre fazer um alongamento Isso Fica aqui do meu ladinho Maravilhoso Deixa eu parar aqui Pronto Só que o alongamento eu vou fazer Só que uma musiquinha bem baixinha Cadê ela? Ah Ela decidiu se pendurar Ela está fazendo Tá ótimo Ó Alongamento Sempre aquela questão Pra poder soltar a musculatura Tá Então assim Doeu Puxa só um pouquinho mais E tenta manter a postura mais reta possível Tá Faça o máximo que puder a perna Tenta pôr os dois dedinhos lá Na ponta do pé Isso Tá ótimo Mesmo não Deixa esticadinho Não precisa dobrar Tá Deixa esticado Só tenta chegar lá Tá ótimo aí Olha pra cima Respira fundo Assopra Isso Respira Assopra De novo Sopra E mais uma Aí voltou Mãozinha no meio Vamos tentar colocar o cotovelo no chão Ó Tá E olha pra frente Isso 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 Aí ela vem pra rasgar com a minha cara Puxa vida Tá Quando eu tinha tua idade eu fazia isso Mas ainda faço com muita dificuldade Com muita dificuldade Mas ainda dá Juro Juro que dá Estica mais lá na frente Desce um pouquinho Segura Fica lá embaixo Tenta forçar a virilha Olha pra cima Isso Assim Tá ótimo Isso Olha que beleza Olha o que a ginástica olímpica faz com a gente É isso Volta 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 Fecha 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 Assim ó Deixa eu baixar um pouquinho só a câmera pra vocês aqui Aí Pronto Estica bem Fazer meio assim pra entender Sobe o braço lá em cima Respira fundo Assopra Vai só curvar a coluna Respira Sobe Assopra Curva De novo ó Deixa o braço na linha das orelhas Olha Isso Não tira ele de lá De novo Assopra Aí parou Agora a gente vai mergulhar Foi lá Segura lá embaixo Isso Nossa minhas colegas estão maravilhosas Vai Mãe Aguenta a dor aí Isso Essa aqui também faz exercício Mãe Não Não faz Essa aqui Ela faz ginástica Essa aqui também Minha nossa senhora Então tem que fazer Bastante Porque olha Tá ótima Ó Borboletinha Vem Segura na pontinha do pé Assim entrelaçado Põe o tronco lá pra cima Respira fundo Assopra fundo Ó De novo Ó Respira cresce Assopra relaxa De novo Vai Mais uma Aí Desce o tronco lá na frente Tenta puxar Encostar o cotovelo Olha lá pra cima Respira Assopra Isso Meu Deus Que beleza Vai Respira Assopra Na realidade Eu queria que Fizesse Que ela tá vazia Ali Tá Encostar o peito No pé Ai como eu era bom Com isso É Tô bem Isso que eu tô dizendo Tem que ser criança Tá Isso Aí você não pode parar Nunca mais Vai Puxa Aí voltou Igual eu Igual você Tem que ser Segura na ponta Do pé direito Com a mão direita Estica ele lá Na frente Se não estica o pé Não tem problema Deixa ela aqui Mas pega no pé Isso Aí Muito bem Muito bem Isso Deixa aí Isso Agora a gente vai jogar ele pro ladinho E olhar pro lado contrário Isso E essa mão que tá no chão Abre Segura lá Isso 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 Aí já fez a bolinha Essa chama bolinha Que cai pra trás Aí voltou Devagarinho Isso Pega no outro pezinho Estica lá Mesmo que esteja aqui E jogar pro lado Já dá Já dá Estica o máximo que der Alinha a postura Isso Abre pro ladinho Isso Olha lá naquela mão Ali Isso Prende a barriga pra não cair Olha ela Isso Isso Olha Eu vou fazer uma foto Só nossa Assim Aí voltou Muito bem Segurou de novo Puxa Respira Assopra Relaxa Puxa Respira Assopra Relaxa Mais duas Olha a coluna que faz Puxa Respira Assopra Relaxa E a última Vai Aí relaxa Muito bem Esticou a perninha Esquerda Deixa a palma do pé A planta do pé A palma do pé não existe Tá É a palma da mão A planta do pé Aqui no joelho Tá Bem na dobradinha Subiu o braço lá em cima Respira fundo Foi lá embaixo Assoprando Respira subindo Assopra descendo Assim Isso Isso Sempre essa regra Respira subindo Assopra descendo Mais duas Vai E a última Vai ficar lá embaixo Respirar quatro vezes lá embaixo Abraçou o pezinho Assim Isso Abraça o pezinho Isso Abraça lá Isso Segura Respira Um Dois Três E no quatro subiu Deixando as mãos lá embaixo Isso Trocou de lado Mesma coisa Tá Subiu o braço Bem alto Respira Assopra desce Subiu Assopra Tem o braço lá em cima Vai Subiu Respira Foi E a última Vai ficar lá embaixo Foi Segurou Fica lá embaixo Isso Isso Alonga Respira uma vez Assopra Fica lá embaixo Respira Assopra De novo Assopra E na última Respira E vem subindo Devagarinho Pra ficar de pé Vamos virar Vou aí já Tá Põe o pezinho aqui Assim Empurra pra trás Pra ficar de cócoras Tá E sobe Para no meio Fica aí Paradinho Tá E respira Quatro vezes Que eu já volto Para levantar Minhas esquemas A senhora vai dobrar O joelho E vai fazer força Pra subir Isso Aí Mas em breve A senhora vai subir E levantar Eu tinha uma aluna Verdade Eu tinha uma aluna Posso falar Ó Vem Segura aqui Respira Assim Dobra o joelho Assopra Ó o quadril Respira Abre Assopra Fecha Ó Respira Abre Assopra Fecha E mais uma Aí Trouxe o tronco Subiu bem alto Estica o braço Lá em cima Subiu aqui Ó Assopra Desce Sobe pelo lado Desce pela frente Sobe pelo lado Desce pela frente Sobe só o lado direito Ó Respirou Assoprou Deixa em cima Deixa em cima Subiu Desceu Só mais dois Respirou Assoprou Isso A última vez Respira o outro Assoprou E pra terminar Respirou Namastê Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vocês aí em casa Vamos fazer aula fracionada Agora também Tá Que eu tô vendo Vocês estão com muita preguiça Pra fazer uma aula inteira Então faz 15 E 15 Tá ótimo Valeu